A comissão externa criada nesta semana pela Câmara dos Deputados para acompanhar a negociação entre a mineradora Vale e o governo de Minas Gerais para o pagamento de indenizações para as vítimas da tragédia de Brumadinho fechou o roteiro de trabalho do colegiado. Era a hora do almoço quando, em janeiro de 2019, a barragem de rejeitos do Córrego do Feijão se rompeu. A avalanche de lama atingiu parte administrativa da empresa e deixou um rastro de 270 mortes. E sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o autor da iniciativa, que também foi o relator da CPI de Brumadinho, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, bom dia. Obrigado por estar conosco no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos escutam aí no painel eletrônico. É um prazer estar aqui com vocês para prestar essas informações. 25 de janeiro, como você ressaltou agora, vão completar dois anos da tragédia criminosa de Brumadinho. E olha que ela veio depois da tragédia criminosa de Mariano, que já se completaram cinco anos. Por que eu estou falando também de Mariano? Porque até hoje, para se ter uma ideia, nenhuma casa lá em Bento Rodrigues, onde aconteceu a primeira tragédia em Mariano, foi ainda construída. As pessoas até hoje moram de aluguel. O Rio Doce continua poluído, pescadores, ribeirinhos, todos sofrem ainda com as consequências de cinco anos atrás de Mariano. Brumadinho não está diferente, já são dois anos. Neste caso, foram soterradas 270 pessoas. 258 corpos foram encontrados. Ainda faltam, portanto, 12 corpos a ser encontrados. É bom dizer que haviam lá duas grávidas que foram soterradas. Então, foram 272 mortes, na verdade. E ali também foram soterrados por 13 milhões de metros cubos de lama. Essa lama foi para o Rio Paraopeba, que até hoje também se encontra poluído. E a mesma coisa, pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares, populações inteiras foram atingidas. A transposição da água que é feita do Rio Paraopeba para o Rio das Velhas, que é exatamente para abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, também foi destruída, está sendo construída outra agora. Então, foram muitos os transtornos. É bom acrescentar que, com isso também, abriu-se o leque e as preocupações com outras barragens. Então, nós vivemos aqui nessa região de Minas Gerais, um quadro de caos. Ampliado pela pandemia, você imagina o que aconteceu nessa região, que é muito rica em turismo e agricultura familiar. Então, a perda foi enorme. Então, Nova Lima, Ouro Preto, Itabira, região de macacos, pé de Belo Horizonte, são regiões de turismo muito forte, foram também devastadas, porque existem 21 barragens em rito. Então, essa é a situação que a Vale deixou Minas Gerais depois dessas duas tragédias criminosas. Pois bem, eu contei esse breve histórico, que está relatado no nosso relatório da Comissão Parlamentar de Enquete, que eu fui o relator aí na Câmara Federal. Fizemos um belo trabalho, uma ação muito conjunta de deputados, de todos os partidos, especialmente de Minas Gerais. E esse relatório já foi entregue ao Ministério Público, Federal, Estadual, ao Governo do Estado, ao Governo Federal, enfim, a todos os órgãos que têm responsabilidade sobre isso. Fizemos projetos de lei, alguns já aprovados, enfim. Foi uma batalha muito grande. Agora, há uma ação na Justiça que cobra da Vale 54 bilhões pelos prejuízos causados. São 26 bilhões, vamos dizer, pelo prejuízo causado material, tanto do ponto de vista ambiental quanto aquilo que a lama arrastou e também os prejuízos que o governo teve, o Estado teve, em aumento de recursos obrigatórios que tivemos que ter para a saúde, para a educação e para outras áreas. 26 bilhões. E 28 bilhões é o cálculo daquilo que precisa indenizar as pessoas, não apenas aquelas que tiveram mortos, as famílias, mas as pessoas atingidas de maneira geral. Por baixo, são pelo menos 200 ou 250 mil pessoas na região que foram atingidas. Então, este cálculo chega a 54 bilhões. A Vale, o março, teve um lucro que dobrou no último trimestre deste ano em relação ao último trimestre também, o mesmo trimestre do ano passado. Ela passou de 6,5 bilhões de lucros para 15 bilhões. Bem, este acordo agora vale, que é reduzido pela metade e mantém em segredo de justiça as suas contrapropostas e as razões pelas quais faz isso, confidencialidade. Nós não podemos permitir que um acordo dessa magnitude seja feito em confidencialidade, porque o crime foi público. Quem sofreu com isso foram as pessoas. Então, isso tem que vir à tona. Esta comissão que nós formamos é exatamente para fiscalizar o que é este acordo, o que contém nele, qual o valor, que tipo de obra será feita e como os atingidos devem também ser ressarcidos. E eles não estão participando deste acordo. Ontem, então, nós formamos a comissão, agradeceu ao presidente Rodrigo Maia pela formação da comissão, fizemos a primeira reunião e já temos um plano de trabalho. Amanhã mesmo, sexta-feira, nós vamos escutar o Ministério Público Federal, que tem muitos questionamentos em relação a este acordo, que eu estou dizendo que é um acordo meio que secreto, e depois, já na semana que vem, vamos fazer duas reuniões públicas, duas audiências. Uma com os atingidos, para que eles coloquem de público o que estão sentindo disso e por que estão sendo excluídos, estão tendo manifestações constantes contra a exclusão deles, e, posteriormente, uma audiência pública com todos os atores envolvidos. A nossa ideia é que nenhum acordo seja feito sem que haja transparência absoluta e sem que os atingidos sejam atendidos nas reivindicações. Esse é o motivo, portanto, da nossa comissão externa, que vai acompanhar esse tal acordo. E nós não podemos permitir que o governo do Estado faça um acordo apressado, com vista a fazer obras que tenham também um caráter de pretensões eleitorais para o futuro. Não se pode negociar vidas e um crime dessa magnitude com interesses outros que não o interesse público. Agora, deputado, esses R$ 21 bilhões que a Vale está oferecendo como contrapartida, em primeiro lugar, eles são suficientes para recuperar tanto a infraestrutura que foi perdida quanto para buscar compensações ambientais? E, em segundo lugar, são suficientes para... Ninguém recupera uma vida, infelizmente, mas para pelo menos recuperar a existência dessas pessoas, as suas posses, para que elas possam se reerguer a partir de agora, esses R$ 21 bilhões são suficientes? Ou mesmo R$ 54 bilhões, eles são adequados? R$ 54 bilhões foi o cálculo feito pelo governo do Estado, através da Fundação João Pinheiro e pelos Ministérios Públicos Estadual, Federal e seus órgãos técnicos. Então, aí tem os danos materiais e os danos, vamos dizer, morais e pessoais. Inclui aí também as famílias que perderam a condição de ganhar a sua vida, seja com turismo, com agricultura familiar, com pesca, que precisam de ter um período de recebimento também, de uma renda mínima capaz de repor a eles as condições para que eles assumam uma outra profissão ou que se sejam recuperadas as condições para que eles voltem a ter a renda que tinham antes. Então, tudo isso tem que ser considerado. Nos R$ 54 bilhões, o cálculo foi feito pelo governo para isso. Esses danos morais, eles levam também em condição o que a empresa lucra anualmente para que ela tenha a condição de que este lucro seja dividido com aqueles em que ela cometeu o crime. Quando se fez o cálculo de R$ 28 bilhões para os danos morais, fez-se com o lucro do ano passado. Eu repito que a Vale dobrou o lucro. Então, esses R$ 54 bilhões, eles ainda estão inferiores àquilo que, de fato, a Vale deveria repor. Mas é o mínimo que se poderia partir deste patamar. Agora, é um absurdo a Vale fazer uma proposta de R$ 21 bilhões. Não há nada de planejado, para você ter uma ideia, para essas famílias atingidas, como, por exemplo, o programa de renda emergencial que eles solicitam. Nada disso está contido na proposta. Então, R$ 21 bilhões, eu diria que é uma vergonha. Se o governo do Estado aceitar algo desse tipo, é um estelionato contra os atingidos, é um recurso que ele coloca. E, veja bem, não quer colocar direto no orçamento para fazer realização de obras que não seriam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas e nem aprovadas pelo Parlamento Mineiro, o que é outro absurdo. Então, seriam obras e verbas sem controle externo dos órgãos públicos. Esse é um outro problema que tem sido apontado e sem a participação dos atingidos. Então, o acordo, do jeito que está, de forma alguma, pode ser aceito. Por isso, nós estamos entrando na julgada. Eu queria só ressaltar que também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está incomodada com o assunto. A deputada Beatriz Sirqueira, do Partido dos Trabalhadores, pediu, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito, que já tem 24 assinaturas, faltam duas assinaturas, para que a CPI seja formada também na Assembleia Legislativa, para você ter uma ideia de como o acordo está sendo feito de maneira equivocada, sem transparência, que não envolve sequer o Legislativo Estadual, o que é uma obrigação, porque, afinal de contas, ele é que tem que bater o martelo sobre o orçamento e esse é recurso orçamentário. Agora, no próximo dia 9, tem uma audiência de conciliação. O senhor acredita que esses valores podem ser revistos, deputado? Ou o senhor teme que o governo mineiro vai acabar aceitando essa contraproposta? Nós temos esse temor, sim. Por isso, a comissão está entrando rápido com suas ações. Então, vamos ter, repito, esta reunião amanhã com o Ministério Público Federal, onde a gente pretende ter conhecimento de todos os argumentos que o Ministério Público Federal tem colocado e os sinões que tem colocado contra o acordo da forma que está. Então, é uma primeira reunião que faremos. E temos duas audiências antes do dia 9. Uma com os atingidos, para que eles também possam colocar as suas reclamações e as suas reivindicações, e, ao mesmo tempo, a denúncia que fazem da não participação deles. E uma outra, que seria dia 7, portanto, dois dias antes do dia 9, que é a reunião de conciliação, chamando, inclusive, a Justiça, o Ministério Público, o atingidos, o governo do Estado, para que a gente tenha uma prévia. E, olha, eu acho que da forma que está, sem o conhecimento prévio desse acordo, sem quebrar a confidencialidade, não dá para, no dia 9, simplesmente bater o martelo entre a Justiça e o governo, desconsiderando todos esses outros atores que eu relatei para você, incluindo o parlamento. O parlamento é a parte fundamental do processo democrático. É aí que a gente faz a fiscalização. Repito, o orçamento tem que aprovar ali, não é possível fazer um acordo desse e não envolver, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Minas. Ela só foi ouvida a partir de uma audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos. Mas, do ponto de vista orçamentário, administração pública, nada foi debatido no parlamento de Minas Gerais. Então, aqui nós estamos, não é com um pé atrás, não, dois pés atrás. Não é possível fechar-se um acordo sem essa participação ampla e sem ampla transparência. Essa é a palavra de ordem agora. E, é claro, a verba que vieram tem que ser debatida e os atingidos têm que ter ressarcimento dos prejuízos que eles tomaram com a lama. O prejuízo da vida, como você disse, não tem mais jeito. Mas o prejuízo das pessoas que estão sem emprego... Olha, é impressionante, Márcio. Você vai na região de Brumadinho, isso foi ampliado ainda com a pandemia, você vai ver que as pessoas perderam a condição de emprego que tinham. muitos trabalhavam ou para a própria mineradora, e ela tinha uma influência muito grande na região, isso está parado, ou trabalhavam com turismo, principalmente, ecoturismo. Também isso está quase completamente paralisado. Então, imagina para onde vai o comércio etc. A renda acaba agora, a renda que a Vale foi obrigada a pagar as pessoas de lá. e no futuro isso não vai permanecer, não é verdade que já se recuperou a condição desta região, não se recuperou. Então, isso tem também que ser levado em consideração neste caso. Agora, deputado, se não se chegar a um acordo, há um risco muito grande de que as questões na justiça se arrastem por anos e anos e anos. O que pode ser feito para que as pessoas tenham uma condição imediata de começar a recuperar a sua vida econômica e a sua vida pessoal? Olha, primeiro, a justiça, neste caso, precisa de conceder uma liminar para que a Vale continue fazendo o ressarcimento da renda mínima e não extingui-la agora. Isso pode ser feito através de uma decisão liminar, e eu creio que a justiça o fará, até para que essa discussão possa ser feita com tempo. Segundo, é agilizar. O juiz, de primeira instância, já tem condições de dar a sentença sobre esses R$ 54 bilhões. Então, isso precisa ser feito de maneira rápida. E as decisões da justiça, é claro, respeitando o direito de defesa da Vale, que ela quiser utilizar, mas agilizar o máximo possível. Agora, é um absurdo. Uma empresa como a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, que foi privatizada com uma mamata, vamos dizer a verdade, R$ 3,8 bilhões, isso foi uma mamata na privataria que fizeram na época, entregaram de graça para esses acionistas, que recebem milhões e bilhões de lucro, bilhões de lucro todo ano, privatizaram as estradas de Minas. Aqui se parou de trabalhar o minério para transformá-lo em aço e apenas se exporta minério para que eles ganhem muito dinheiro dos acionistas. Não se pensa estrategicamente o Estado de Minas Gerais e o crescimento do Brasil através da mineração. E pior, deram para eles uma outra mamata, que foi a tal da Lei Candir, que eles sequer imposto de circulação de mercadoria pagam para exportação desse minério. Isso é um prejuízo anual à Minas Gerais, em torno de R$ 7 a R$ 10 bilhões ao ano. Para privatizar, deram ainda esta isenção de imposto. Então, imagina, uma empresa dessa como a Vale, que ganhou de graça uma empresa estatal poderosa, como era a Vale do Rio Doce, ficar pechinchando depois de dois crimes que ela cometeu. Ora, a justiça devia ser célebre nisso. E nós temos projetos de lei, que, inclusive, ampliando a pena, isso precisa ser aprovado no Senado. O projeto de lei do Epocídio, ninguém foi punido até hoje. Nós já aprovamos na Câmara, mas falta aprovar no Senado. O Programa Nacional dos Atingidos de Barragens foi aprovado na Câmara, mas falta aprovar no Senado. Enfim, nós temos que apressar também novas legislações que agilizem, inclusive, e aumentem a responsabilidade de empresas que fazem o que a Vale fez. Então, nós também temos que fazer uma pressão política grande em relação à Vale para que ela pare de pechinchar com as vidas que ela ceifou e com o mal que fez e está fazendo a Minas Gerais depois desses dois crimes cometidos. Então, que ela pare de fazer na justiça estas ações para protelar e que pague aquilo que deve, o mínimo que essa empresa deveria fazer e isso cabe em pressão do governo federal. Mas só para lembrar, vou lembrando aqui agora, a Vale tem uma dívida com o governo federal imensa, dívida, inclusive, de MSS, de pagamento para empregados, tem uma dívida grande, viu, na Previdência. O governo deveria, inclusive, pressionar a Vale. Ela pode até perder o direito de minerar se o governo apertá-la. Então, precisa ter uma ação para que a Vale, ao invés de ficar pechinchando e na justiça protelando as coisas, ela pague realmente pelo crime que cometeu. É muita moleza que essas mineradoras têm em nome de quase nada, porque o recurso que vem, repito, para Minas Gerais é praticamente nada, porque o ICMS não é recolhido por ela, por essa lei candida que nós queremos também alterar. Agora, deputado, no início da nossa conversa, o senhor também comentou sobre as outras 21 barragens que tem apenas na região de Belo Horizonte e cidades vizinhas, que também, muitas delas, correm risco. Inclusive, o senhor, ontem, na reunião da comissão, pediu um minuto de silêncio por conta das vítimas de Mariana e Brumadinho. A gente corre o risco de ter outras tragédias iguais que ceifem a vida de pessoas, de moradores de Minas Gerais da mesma forma que aconteceu nessas duas localidades? Nós temos duas barragens, um ouro preto e outro em Barão de Cocais, que estão com risco máximo. As pessoas já foram retiradas de lá. Essas pessoas também estão sofrendo as consequências de terem sido retiradas da sua região e vivendo de aluguel e, evidentemente, perderam o emprego, que era feito com ações na região onde moravam. Então, já tem também esse prejuízo. A Vale vive querendo retirar deles a renda que ela é obrigada a pagar por retirar de lá. Então, as vidas estão preservadas porque retiraram dessas duas barragens. Mas existem outras que podem se romper mesmo estando ainda não com risco máximo, mas que têm risco. Todas essas barragens, a montante, que nós chamamos, que é essas que romperam em Mariana e Brumadinho, correm risco. Para você ter uma ideia, tanto a de Mariana quanto a de Brumadinho, não estavam com risco máximo segundo o cálculo que fizeram na época e se romperam. Então, todas essas correm risco, sim. algumas com risco maior, as pessoas já foram retiradas há mais tempo. E as obras que a Vale deveria fazer estão demoradas e, por isso, as pessoas não retomam. Então, ela tem que fazer, e na lei nós colocamos isso, a remoção da barragem, transformação do que era a barragem em algo seguro, devolvido, portanto, à população, ao Estado e à comunidade. tem que fazer todo esse processo de desativação dessas barragens. Isso é o que tem que fazer com todas as barragens da montante. Nós demos um prazo para isso e a Vale está atrasada na apresentação dos planos para a desativação de todas as barragens da montante. Elas estão proibidas de serem construídas outras e tem o prazo para serem desativadas. também isso a Vale, mas está cumprindo o prazo. É outra razão para que a Agência Nacional de Numeração possa, inclusive, multar a Vale e fazer uma fiscalização mais adequada sobre essa questão. Aproveito para denunciar também que o governo federal, assim como o governo de Minas, não tem feito os repasses tanto para a Agência Nacional de Numeração, no caso do governo federal, que é de lei, está repassando um valor muito inferior, por isso a fiscalização fica inadequada. E aqui, a taxa de fiscalização minerária do governo do Estado também não está indo conforme reza a lei, que foi aprovada, inclusive, quando eu era deputado estadual por projeto de lei da nossa comissão que analisou o caso de Mariana, todo o recurso da taxa de minerária, como nós chamamos, a taxa de fiscalização minerária, deveria estar indo para o sistema de meio ambiente, através da secretaria, e também não está. Grande parte não está indo para lá. Então, a fiscalização fica inadequada, tanto em Minas quanto no Brasil. Isso dá às empresas a condição de continuarem com as ameaças que continuam existindo sobre a vida do povo mineiro. Agora, deputado, como é que está a fiscalização com relação a isso? Esses recursos estão fazendo falta para contratação de mais agentes, para a fiscalização mais efetiva das barragens que estão espalhadas não só por Minas Gerais, mas em outros estados também? Com certeza. No caso federal, a Agência Nacional de Mineração recebeu, eu não estou com valor aqui agora, mas recebeu muito menos. e a própria Agência Nacional de Mineração já cobrou isso, esse repasse. Então, o governo federal não tem feito esse repasse, que é de lei, viu? A partir de 2014, quando criou a Agência Nacional de Mineração, foi feito um cronograma e a obrigatoriedade de recursos. Os recursos estão indo muito menos. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração precisa de pessoas em Minas Gerais para fiscalizar e não está contratando. Então, eles têm dois fiscais, para você ter uma ideia, da Agência Nacional para fazer toda essa fiscalização em Minas Gerais. Ora, é óbvio que não faz. Fica dependendo da própria empresa. No caso de Minas Gerais, a mesma coisa. Falta, inclusive, aparelhamento para a Secretaria do Meio Ambiente. O sindicato estava cobrando isso. O trabalho aqui de fiscalização também fica muito inadequado diante dos recursos que, repito, não são passados e são recursos legais. eu já fiz uma representação junto com a deputada Beatriz Cipeira no Ministério Público Federal, denunciando essa ausência de repasse para a Agência Nacional de Mineração, pedindo ao Ministério Público Federal que haja contra o governo federal pela ausência de repasse e fizemos um outro no Ministério Público Estadual, pedindo a mesma coisa em relação ao governo do Estado, que se fiscalize e exija o repasse de todo o recurso para o sistema de meio ambiente do Estado. Então, já existe, do ponto de vista nosso, duas ações tramitando, uma no Ministério Público Federal e outra no Ministério Público Estadual. Eu quero até cobrar deles para que nos dê uma resposta de quais as ações que tiveram. Já entramos com isso há bastante tempo. Muito bem. A gente acabou de conversar, então, com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ele que está coordenando a comissão externa que acompanha as negociações entre o governo de Minas Gerais e a Companhia Mineradora Vale em torno de compensações pelo crime ambiental ocorrido em janeiro do ano passado na região de Brumadinho, Minas Gerais. Deputado, mais uma vez, eu quero agradecer sua presença aqui e desejar sucesso ao senhor e aos demais integrantes desse colegiado no acompanhamento dessas negociações. Muito obrigado. Márcio, obrigado. Deixa eu apenas concluir com uma questão que eu julgo importante. Nós estamos vendo agora esse debate sobre privatizações. O Amapá foi vítima de uma privatização errada que fizeram em uma parte da Companhia Energética. Deu no que deu. Mariana e Brumadinho também são vítimas desta privataria que aconteceu. Eu tenho um projeto de lei que prevê um plebiscito para reestatização da Vale, para você ter uma ideia. É uma ação que nós precisamos fazer. Não é possível que eles vão continuar o processo de minerar da forma que é, sem que tenha uma real fiscalização e sem ter um planejamento estratégico para que, a partir do minério, a gente pense como o Brasil cresce e que recursos são esses. E como integrar, por exemplo, em Minas Gerais, através da via ferroviária, o sistema de transporte. Nada disso é pensado, só se pensa em levar o minério para fora e dividir com os acionistas o lucro obtido. Então, isso precisa ser repensado. É claro que as condições atuais no Brasil, pelo governo que temos, não é de fazer um debate sério sobre isso, mas o meu projeto vai ter conseguido 272 assinaturas e ele prevê isso, um plebiscito para o povo brasileiro dizer se quer a Vale privatizada ou se quer uma estatal para discutir a questão da mineração. Então, isso é também um debate importante que o Brasil precisa de fazer. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês no painel eletrônico. Nós é que agradecemos ao senhor, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pela participação aqui no painel eletrônico para tratar desse tema que atinge a vida de milhões e milhões de famílias em Minas Gerais, mas também em outros estados que também têm essas questões relativas aos rejeitos da mineração. Muito obrigado então mais uma vez ao deputado Rogério Correia. do PT de Minas Gerais. do PT de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado.